Não Só fica chill aí, cara Cara, qual é a chance de updark uma puta esse brand? Que eu peguei o gol Toda, cara É você jogando É você jogando, Paulo, você esqueceu? É você jogando E te dizia o Jocando. E te dizia o Play Inc. Ô, Gustavo, canpa minha lei. O Gustavo não tá no computador. Filho do caralho. Peraí, é o Vinícius Top contra o Marialvo mesmo? Ah, se for vai te vender, né? Que vença o melhor gordo. O que será que acontece se o Brandio tá no William e eu tá no William junto? Não sei, só sei que hoje a Lu até... Vocês morrem num tipo de void, sabe? Ô, William, de hoje até cancelou o Ignatio que tava no Blood quando eu treinei. O Blood com cinco indivíduos tá correndo o medo de todo mundo. Eu e o Blood saí vivo ainda. Ah, começou as desculpas. Então você vai morrer, meu irmão, você tá ligado, né? De quem tá com medinho de perder. Que tá aqui, porque esses caras me intimidam. e já morreu. Vou te desafiar. Vou me dar um midi. Meu Deus! Galera, que skill começa? Tá dando dobrado, digamos assim. Bate por centais de vida, né? Eu seguirei esse caminho. E Kalista não tem uma skill que dá skill com a P, tá? Nossa, velho. Eu vou fidar o Vinicius, né? Que tristeza, mano. Chega, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Ué, irmão, tá loucão? Perdeu a moral. Olha, cara, a gente chegou levando um tapinho. Aí, cara, como assim? Ué, mano. Tem 30 e poucos champs. Que que tem? Que que tem, cara? Não tem mais tempo. Cara, é o último champ que eu comprei. Sou retardado. Oh, Gustavo, campa minha lei. Corre, Vinicius! Oh! Muito lindo, Vinicius! Parece que você saiu do jogo. Comecei a... Logar, ou da nova. Miou aqui o Vinicius, viadão. Morrer é parte fácil. Vontou. Esse Vinicius, esse Vinicius. Nossa, já tô no local de mim, eu de mim. Deixa eu ir gankar de novo pra ele aprender. Vamos passar. Corre mesmo, putinho. Eu tô surpreso, eu vou ganhar negro. Sua! Toro, em frente o ganto! E agora, Vinicius? Corre, Vinicius! Isso, isso! Tchau! Nossa, cara, sério, vai acampar aqui mesmo. Eu fui no top, cara. Eu fui no top e ganquei. Nossa, buraco! O aliado não foi eliminado. Só pra upar. Viada! Ficou no limite da range, tá ligado? Ficou tipo... Não, eu sei, cara. Eu vou ganhar aqui pra você aqui, tá? Só putinho. Ah, vagabunda. Tô! Pode pegar, Gustavo. Eu seguirei esse caminho. Opa, Vinicius! Consegui! Opa, Vinicius! Vai pro Vinicius, a porra! Ah, cara! Pode pegar em duplo! Eu não acredito! Pode ficar na base! Tick dar, não sei o que! GG! GG, mid! O que é a poeira de Zeke, velho? Zeke não é lá. Não é um cara lame, não tem porra. Sustém infinito, fala esse porra. Não, tu só comprou uma bota. Certeza, Vinicius? Tá vendo você ter errado, cara. Bota quando eu te matei, eu já tinha. Ah, por que eu não tô lixo? Ah, vou, de baixo da torre, vou sim. Vou, amanhã. Vou deixar aí sempre gankar o palco. Vai, eu vou. Legal, Vinicius! Vai. Legal, Vinicius! Passou a minha parede, cara. E aí, Vinicius! Meu Jesus! Mata esse cara! Pera, cara. A Tau Ult passou a minha parede. Porque ela, tipo... A Tau Ult sumiu a animação e piscou embaixo de mim. Cara, uma vumunda. YOLU, Cê. Vai lá, p***. Bronze, corre! Cê veio mesmo com o rio, cara. Eu tinha acabado, cê vai. Você não, o quê? Ah, tá soado! Soado! Ah, me deu três Q desse! Desse! Me diz esse! Você me deu três Q desse? Como assim? Ué, é três tapa, né, véi? Não, não, não. Você... Deu três tapa, Deu um hitball, Deu três tapa, E o hitball deu três tapa. Quanto que eu dou essa b***a? Solague? Solague? Mas, mano. Repara os livros. De mão, casa, cara. Eu não sei se você partiu, Que eu fui mais focado que isso. Vai pro YouTube, Você tem que ser focado, né, cara? É, vai pro YouTube, né, cara? Nossa, sério, tipo... É claro, A gente foca o fio com o gravador, né, cara? Tá bom, fio, f***. Tá bom, né? É que as fotos... Ah, não é aqui, Gustavo. Olha aí, mano. Olha aí, cara. Ai, tio. Freaky 11x0, Nossa, vista 0x6, cara. Cara, o quê? Solague? Você tem que ler o último vai morrer do nosso time. Deu. Ai, meu Deus, morri. Licha, mais. Não é de falar. Só reporta. Cai. Puta, vem isso. Que você não chega atrás do Gustavo e eu não me. Cara, você tá sendo solado de novo pelo Gustavo, velho. Cara, ele não sai do mid. Cara, mas ele tá solando. Eu não sei, velho. Que cara chato. Não, se eles pegaram, se eles pegaram... Não, não, se eles fizeram a coisa mais ridícula pra fazer comigo. Que coisa ridícula, velho. Estuprar? Estuprar esse... Eu que rima correndo igual o Sinis. Vinicius Smith. Já lendo para a ruína, é mais curto. Ah, é, o Vinicius que dá umas de plays de Açú, né? Ele tá já no ataque básico ainda, hein? Nossa. Só aceita, Vinicius. Não. O Vinicius tá level 9. Ai, meu Deus do céu, Vinicius. Socorro. Tá ele aqui. Oh, oh, oh. Olha que eu estou em cima de você, rapaz. Então vem. Você acha que eu tenho medo da morte? Suu. Vai não que eu passo. O que é isso aí? Ô, Gustavo? O que? O Gustavo tá aqui também? Vem cá, Vinicius. Vem, tem Dila e Gustavo. Tem Dila e Gustavo? Tem Dila e Gustavo. Vamos pegar o Vinicius, então. Vamos, então. Vai daqui. Vem, Vinicius. Vem. Vem, Vinicius. Você pegou, morreu. Vem, Vinicius. Nossa, matei. Morra. Primeiro. Vem, segundo. Vai, Vinicius, mata essa puta. Mata essa putinha aí também. Nossa, Vinicius. Meu Deus. Olha o Blood chegando. Nossa, o Vinicius ficou parado. Eles erram um ataque bastante, cara. Cara, não tem ar e nem um maço aqui que ele entrou, vou ouvir me derrotar aqui em baixo. Oh, esmaiçado! É, ué. Sou lazer! Nossa, tolado pelo Vivi! Me dá esse método, Gustavo. Valeu pela carona pra chegar nele, ué. Biadão. Ô, ô, Vinicius. Gustavo. Ó, olha pra trás aí, galera. Beleza, Lúcio? Nossa, tossegou! Vai lá parar, Gustavo. Nossa, salve o Vinicius de um lado pelo gordão também. Nossa, eu vou achar porra, não vai achar porra. Revenge, cadê minha Revenge? Que porra, eu não vi isso. Nossa, olha pra isso. Olha pra isso, olha pra isso. Lichos, não me acompanhe. Reporta no time, perdi em Snap. Voltou pro 5. O que? O que? Matou no Smite, cara. Ele matou no Smite. Meu Deus. Matou no Smite, cara. No Smite. Nossa, pegou no pulo. Pegou no pulo. Faz diferença. Eu posso ter um pulo. Se puxar no máximo ou no mínimo? Máximo ou no mínimo? Máximo ou no mínimo? Máximo ou no mínimo? Máxx... Máximo ou no mínimo? Uhhhh! Que que foi isso? Que que foi isso? Vocês viram? Passou por ele. Vocês viram, né? Passou por ele. Passou por ele. Que que que? Tá gravado, tá gravado? Não, então tá gravado! Que porra foi essa? Piote, please! Não, não, eu queria tu pegar no top agora Eu queria Vai fidar top daí Vamo lá, vou começar uma meiaia aqui pra dar mais dano no meu E Vem destruir meu Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu inimigo está crescendo Ah, moeiro! Meu Deus do céu! Mordão, tem que me ajudar, cara Não deu certo não Senta aqui, sua vagabunda Nossa senhora, cara Eu sou o best vir ali Essa porra de saúde É a sua vida Pega no ministro Você passa Você passou É lógico que passa Você tá me chamando de projétil? Você tá louco? Não Tá aqui, Vinicius Corre, Vinicius Corre! Vai me encarar? Vem! Tchau, Vinicius Falou, cara Toma um cagão Lixo 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 Você vai me somar seu próprio dano Péssima contra Se ele inventou, foi destruída Você recau, William O que? Sou lá, P? Sou lá, P? Ah Mas não vem esse teu deck Tô subando o Vornão Péssima, vocês querem fazer um massacre de lateral na próxima aí Valeu E acabar em queim O que? Morra, meu Você é inútil Pelo Mursa, cara 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 Não Não vai matar o brother, não Eita porra, olha onde eu vou ir GG Me olharam muito Só que não, né Hoje eu perdi Mas amanhã Amanhã Perdi de novo Perdi de novo Muito bom